Olá pessoal e bem-vindos de volta a Alone in the Dark. A gente vai continuando aqui a campanha do Edward Carby no capítulo 2 e o jogo ele atualizou, tá? Outro dia. Eu não gravei ainda depois disso, porque eu fiquei um tempinho aí sem gravar, mas ele atualizou. E, assim, não sei como é que tá. Não sei se conseguiram resolver aquela questão do stuttering. Eu tinha visto uma postagem antes da atualização que a equipe tava tentando resolver essa situação aí. Eu comentei no vídeo do Hellblade, no número 4, eu acho. No último que eu postei, no que eu postei no sábado à noite. É... que esse problema aí do stuttering era da Unreal Engine. Ele é dos shaders, tá? Da Unreal Engine. Então, ele fica tentando carregar. Sempre que ele vai carregar o mapa, carregar alguma parte do mapa, ele causa esse stuttering. Os desenvolvedores, eles estão cientes e eles estavam tentando resolver. Não sei se conseguiram resolver nesse patch. A gente vai descobrir isso junto. E lembre-se, se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo e chega de papo. Bora jogar, já falei muito. Bora, bora. Bom, daí no último vídeo, no último episódio que eu joguei, é... eu tinha ido naquele negócio de petróleo, né? Naquela plataforma de petróleo. E daí deu um capeteiro danado, cara. Tinha um bicho lá que tava na caverna, que tava com uma mulher, que parece que é uma mulher que é funcionária da casa, que também tava procurando o cara. E daí eu retornei pra essa parte que eu não fiz mais nada. Peguei aqui uma espátula de pintura. Um item importante. Destinada à pintura. Mas fino o suficiente para deslizar pela fresta de uma porta. Ou seja, eu vou usar isso pra quê? Adivinha? Pra abrir alguma porta, provavelmente. Reflexões sobre o poder do verbo em certos textos. Reflexões sobre o poder do verbo em certos textos. By Juan Luis Jorge. Tá, é... vou parar. Reflexões sobre o poder do verbo em certos textos. Por Juan Luis Jorge. Jorge, na verdade. Agir é em si próprio divino. Até mesmo o menor movimento em nossa mão é evidência de nossa alma em ação. Ainda assim, nosso livre-arbítrio é facilmente sobrepujado pelo entorpecimento de nossa vida cotidiana. Nossas ações se tornam rotineiras e rígidas, em detrimento de luxo e conforto. A verdadeira divindade é encontrada na escolha de deixar o palco, no qual todos nos apresentamos. Pessoas que descobrem essa liberdade, se não, serão inesperadamente acometidas pelo terror de tal revolução e ficarão paralisadas ou, até pior, recorrerão ao suicídio. No entanto, se você puder aguentar esse peso, descobrirá que existe um caminho divino além do medo. Há uma chance de desmontar seu destino e criar algo. Há algo que não foi planejado ou predestinado. Há uma dificuldade em explicar esse tipo de ação, já que transcende nossas escolhas cotidianas. O que eu entendi disso? Nada. Mas eu achei que era importante. Chave da sala de estar. E acabou, né? Eu vou desativar o contraste dinâmico do meu monitor, senão eu não vejo nada quando fica escuro. Pronto. Pra onde que eu tenho que ir? Será que eu já posso pegar essa arma? Não, não posso, né? Bem que eu queria, mas eu acho que ia ser roubado, né? Aliás, pra onde que eu tenho que ir? Mapa. Ok. Eu tenho que ir pra... Não sei pra onde. Salão de vi... Eu acho que é pra... Ah! Eu vou usar aquele negócio pra empurrar isso aqui, ó. Remova as coisas da porta pra acessar novos cômodos. Foi um golpe de chão. Você trabalhou. Beleza, agora eu chego nesse lugar aqui, né? Como é que é o nome desse lugar? É... Sala de visitas. Ok, vamos olhar nesse telescópio, ver o que dá pra encher. Não, não tem nada que eu preciso. Provavelmente eu devo precisar de algum papel pra colocar ali pra ver alguma certa constelação ou qualquer coisa que seja. Ah, instruções da lente. Ombro. Para dobrar a amplificação do seu telescópio, simplesmente encaixe a lente Barlow em seu instrumento. Então, mova os controles de ajuste fino para regular a distância entre suas lentes. Para isso, olhe pelo visor ocular e procure uma posição em que ninguém... Não, em que a imagem fique nítida. E pareça plana. Quando o ajuste estiver correto, seu telescópio mostrará uma imagem nítida e perfeitamente amplificada. Eu não sei se eu tenho a lente, né? Chave da adega, ótimo. Vou tomar uns vinhos já pra ficar trem louco. Epa, que é isso? Ah, tá, era a porta fechando. E essa música que começou a tocar do nada? Não tô vendo nem rádio aqui. Que isso, cara? Era pra estar assim mesmo? Eu, hein? Essa vitrola aqui, ó. Vou dar um tiro nessa vitrola. Para com isso. Tá me assustando. Hum. Aliás, eu nem lembro os controles. Como é que eu fazia pra dar o pau ao lado? Era o quadrado? Não era, né? Ah, era assim. Ok. É, gastei meu item. Tem tanto tempo que eu não jogo. Coleira de cachorro. Um regalo. Ok, já completei isso aqui. Crianças perdidas. Crianças perdidas. Coleira de cachorro, carimbo de borracha, caneta de tinteiro. Nenhum desses tem nada a ver com criança. Mas tudo bem. Peraí, desbloquei o quê? Peraí, desbloquei um negócio aqui que falou, ó. Cadê? Desbloquei o armário da espingarda. Opa! Sabia que dava pra eu pegar aqui o trem, não? O que que... Peraí, eu abri aqui. Não tem nada aqui dentro. Eu pensei que esses regalos... Pensei que isso aqui era só... A toa. Vamos lá. Desbloquei uma memória escondida. Hum. Olha, ele só mostra quando você já completou. Interessante. Bem interessante mesmo. É, vamos lá. Haha! Agora sim mesmo. Ótimo. Peraí, mas como é que eu pego a espingarda? Ah, eu aperto pra baixo, ó. Hum. Só que eu só tenho duas balas. Ok. Hum... Pra onde eu vou? Não sei. Vamos ver o mapa. Peraí, como é que eu abro o mapa? É o select. Ah... Ah, tá. Eu posso dar uma olhada no... O telescópio. É, mas não tem nada, né? Que eu posso usar. Essa vitrola tá me dando raiva já, cara. Então vamos ver pra onde que eu tenho que realmente ir. Objetivos. Encontre caldeira. Ah, encontra caldeira. Eu nem lembro onde que era essa tal caldeira. Tá. Hum... Sei não. Vou, vou, vou vir pra cá. É, o Stuttering continua. Tá dando um pouquinho de lag. Vambora. Aqui tá fechado. Uai, que é isso, cara? Ai, meu Deus do céu. Saiu na fumaça aqui. Peraí, pra onde que isso aqui dá, hein? Ai, meu Deus do céu. Vai lá pra escada de serviço. Então eu não posso passar por aqui, né? É, eu não posso. O jogo me bloqueia de passar. Que isso, cara? Puta que pariu. Que susto, porra. Nossa senhora. Acabou minha munição. Vou morrer. Morri. Morri. Caraca. É, rapaz. E eu que achei que o jogo não ia me assustar, hein? Aparentemente eu tava enganado. Mas agora eu vou estar preparado. Calma aí. Era onde? Era aqui, não era? É, ó. Aí dá essa merda aqui. Aí eu corro pra cá. Eu já fico mirado. É, mas não vai dar certo, não. Vou morrer de novo. Vou morrer de novo. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um gole de pinga. Vou equipar a espingarda. Aliás, peraí. Eu consigo abrir isso aqui não, né? Consigo não. Ai, acabou. Acabou. Nossa senhora. Eu tô na merda aqui, pô. Vou poder achar uns remédinhos. Ok, cartucho de espingarda, ótimo. Uma picareta, ótimo. Vou recarregar essa espingarda logo. Tem mais alguma coisa? Esqueço. Um negócio aqui eu posso jogar, né? Mais tijolo. Precisava de... Um gole de cachaça pra melhorar. É, voltou ao normal agora. Nossa senhora. Tô todo cagado aqui, pô. Que isso? Itens. O que que apareceu? Eu não vi o que que apareceu, cara. Itens obsoletos, sei lá o que que era. Ah, nem vi, cara. Caramba. Ah, agora já foi. Tá, é... Esqueci, eu ia olhar no mapa. Tô... Tô em choque, tô em choque. Porta aferrolhada. Saúde de jantar, né? Ah, tá. Eu já nem sei mais. Tem que dar um botão pra abrir esse mapa mais fácil, não? Acho que não, né? Pra onde que eu vou? Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que descer, né? Escada de serviço. Vamos voltar por esse corredor aqui? É aqui? Peraí, vamos... Ponto pra lá, meu filho. É... Acho que é aqui mesmo. Vamos passar por aqui. E daí eu venho pra cá. Peraí, parece que é algum tipo de... Pedaços de placa. Não tinha isso aqui, não. Sabe, Sr. Waits, eu vi um pedaço da placa que a Lisa quebrou. Acho que ela tem escondido os pedaços. Ela não é muito boa nisso. Só jogou na salinha. Com todas as ferramentas. Atrás da caldeira. Eu deixei lá. Não quis recolher enquanto ela estava olhando pra não a envergonhar. Em vez disso, nós subimos e jogamos gamão. Eu a deixei vencer, pois ela estava muito chateada. O pedaço parecia com aquele em exibição no quarto da Cassandra. Você já sabe sobre esse, não é? Ou sua visão é tão ruim assim? Espero que não se sinta mal sobre seus óculos. Mas você só parece idiota quando aperta os olhos. Talvez se tivesse mais olhos, veria essas coisas. Gostaria que você tivesse todos os olhos que precisa. Sua melhor e mais favorita hóspede. Grace. Ok, então a menininha do prólogo. Ela viu essa mulher quebrando algum troço aqui. Como a outra quebrou. Eu estou perdendo algumas peças. É, só que não tem como, né? Vou colocar aqui. Isso aqui também não dá. Então, eu tenho que achar essa outra peça. Ela falou que tinha deixado na salinha junto. Estou ouvindo um barulho de algum bicho. Puxa um catarro, sei lá. Só que... Que salinha é essa? Não sei. Será que era aqui? Ai, meu Deus. Vai dar merda isso aqui. O que você está fazendo na minha cozinha? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Você está perto da minha cozinha e você não deveria ser. Não me faça você sair dessa casa. Agora, sai! Conby estava em choque, mas também um pouco desesperado. O guarda-seiro... Tá, não faz muita diferença, senão o rato borrachudo está indo para lá. Vamos dar uma olhada nessa tal adega que eu peguei a chave. Deve ser por aqui a adega, né? Ah, aqui, ó. Chave da adega. Algo me diz que vai dar merda aqui. Desliga a eletricidade para chegar a válvula. É, está dando choque ali no chão, ó. Está em choque. O que é isso aqui? Interruptor. Tá. Disjuntor. Beleza. Vamos lá, então. Desligar. A eletricidade vai ficar escuro, não vai? Ou não? É, ficou escuro. Como é que eu ligo a lanterna? Não vai ficar aqui. Rapaz, mas vai dar muita merda aqui. Pera aí, deixa eu já pegar... Meu revólver aqui. Vai, vai, mas vai dar um... Vai dar uma treta aqui, pô. Rapaz, é só você tirar esse fio daqui. Botar pra lá o fio. E ligar a eletricidade de volta. Tem que... Tem que vir no escuro. É sério. Tem que vir no escuro. Mas cacete, hein? Manípulo da válvula. Manípulo. Usado pra ajustar o fluxo de água e vapor. Então eu posso colocar isso lá na caldeira. Era só isso, né? Eu acho que vai dar merda quando eu voltar. Quando eu virar. Eu acho que vai dar merda. E eu tô com pouca vida. E eu não tenho nenhum gole de cachoço pra poder recuperar minha vida. Quero ligar de volta esse disjuntor. Pô, não pode não? Liga de estranho e volta, pô. Cacete, cara. Olha a merda acontecendo. Tem esse monte de garrafa de vinho. Não posso tomar nenhuma. Pra recuperar minha vida. Olha a merda acontecendo, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Olha o barulho. Tem uma pá aqui. É porque eu vou ter que usar essa pá. Olha o bicho lá. Ai, errei. Talvez eu tenha que usar a teclada e mouse, né? Eu acho que não tá dando muito certo eu atirar. Picareta ou a pá? Eu vou manter a picareta. Algo me disse que a picareta causa mais dano. Será que agora eu posso entrar na cozinha? Não, não posso, pelo jeito. Aqui não tem mais ninguém. Rapaz, por que esse cara não acende essa luz de volta? Agora eu posso colocar o troço aqui, ó. Tem um bicho aqui, cara. Tem um bicho ali do lado. Manípulo da válvula. Pronto. Agora é a hora que eu morro, né? Dá pra salvar? Não dá, né? Eu tô com pouca vida. Ai, já está sem bala. Tô de boa andando com a arma aqui, sem munição. Cadê o bicho? Jeremy? Jeremy tá ali. Esse bicho vai me atacar, hein? Esse Jeremy vai me atacar. Nossa senhora, eu vou morrer. Vou morrer. Não me ataca, Jeremy. O que o diabo tá acontecendo aqui? O cara tá mofando, pô. Ué. Onde está o corpo? Ué. Eu, hein? É hora de morfar. Um pedaço de uma placa, blá, blá, blá. Não tô nem aí. É bagulho pra caldeira. E esse buraco aqui, hein? Hum. Estranho. Muito estranho. Ah, agora não preciso mais de lanterna, não. Muito estranho mesmo. Vamos botar aqui. Ok. Falta mais um pedaço. Esse pedaço eu não sei onde tá. Opa, tem um negócio aqui embaixo. Aleluia, bebida. Posso recuperar minha vida. Já dei duas beisoladas aqui. Ok. Vamos voltando, vamos voltando. E vai dar merda na hora que eu sair daqui. Certeza. Não? Deu não. Por enquanto não, pelo menos. Ih, tô fechado ainda. Pra onde que eu vou? Eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Conserte a placa decorativa. Mas eu não sei aonde tá essa placa. A menina tinha falado que tinha uma que tava no quarto da Cassandra. Eu não sei aonde é o quarto da Cassandra. Lá em cima, não era? Eu acho que era. Peraí, eu tô indo pra onde, aliás. Peraí, eu tô... Peraí, isso aqui... Vou tirar esse negócio logo. Não sei pra onde eu tô indo, mas eu não tô gostando de vir pra cá. Mas eu acho que eu não tenho outra opção, né? Tem que ficar toda hora abrindo o mapa. Mezanino, apartamento do Dr. Gray. É, aqui vai perguntar o Mezanino. Vou dar uma olhada aqui dentro, primeiro. Tem nenhuma pinga aí, não? Não, né? Puxa vida. Detetive Conby. Puxa vida. Mezanino. Mezanino. Este lugar parece que foi derrubado por uma bomba. Bem-vindo à casa do mal, detetive. Obrigado. O cilindro caiu? Eu ouvi que era algo no vaso. Algo que deveria acontecer, mas não. Como isso poderia ter consequências, é além de mim. A verdade é... Eu não sei por que o quarto parece assim. Mas eu acho que seu amigo Jeremie faz. Você sabe onde posso encontrar ele? Oh, em algum lugar do seu passado, eu acho. Ele continua falando sobre esse misterioso, escuro. Eu acho que ele está escondendo dele. Ou talvez ele está com ele. Eu realmente não posso continuar. Eu não me preocupo muito. Olhe por essa sala. Você pode achar que ele parece maravilhoso. Mas eu acho que ele finalmente encontrou seu destino. Ele se encaixa com o estado desse lugar e seus... Loonies. O mesmo que ele acontece com Jeremie. Em meus olhos, nós finalmente conseguimos combinar a camada entre todos nós. Bem, eu estou feliz de encontrar a noite tão harmoniosa. Eu espero que você não me importe de me arrumar as coisas bem. Jeremie é o negócio, é isso. Essa sala parece além das minhas capacidades. Boa sorte, detetive. Boa sorte. Espero te ver novamente. Sim. Boa sorte, miss. Beleza. Então... Quem é essa mulher que eu nem sei? Diz o nome dela? Não tem nada na garrafa. Nem tem nada na garrafa. Nem tem nada na garrafa. Nem tem nada na garrafa. Reflexões. Diário de funcionários e pacientes. Não, não era aqui, não. Não, não é esse aqui, não. Reflexões, relatórios, arquivos de pacientes. Cassandra, Grace, Malcolm, Elizabeth Ruth. Hum... Ah, tá. Isso aqui é o que o pai não deixou ela viver. Ok. Não tem nada pra cá. E aqui foi de onde eu entrei, eu acho. Não, peraí, não tem negócio aqui, não tem negócio aqui. Munição. Uma bala. Ha! Vai cagar, pô. Uma bala, cara. E aqui, hein? Ah, não, pô. Aqui foi de onde eu entrei. Então, peraí. Vamos fuçar mais aqui. O que a gente encontra? Preciso de munição, não. Preciso de... Munição também, né? Preciso de... De pinga. Preciso de pinga. Um B&E. O que é esse B&E aqui? Conhecimento proibido. Ah, não. Falta um negócio. Pensei que o que eu tinha desbloqueado fosse esse tal de conhecimento proibido. Tá. Pra onde que vai isso? Opa! O que é isso? Tem um negócio doido ali. O que aconteceu? Eu, hein? Não gostei daquilo, não. Hum. Tá. Peraí, é... Vamos ver no mapa. Tá. Ali eu vou... Escadaria. Quarto da Peroso. Quarto Batiste. Quarto Jeremy. Ah, vamos no quarto Jeremy pra ver. O que que tem aqui dentro? Chave da sala de estar? Não, não é. Hum. É, não tem nada de útil aqui, né? Eu tinha que ir no quarto desse tal Cassandra. Mas eu não sei aonde é. Eu jurava que eu já tinha estado no quarto. Ah, tem como mudar de andar aqui, ó. Quarto da Roof. Quarto do... Mac... 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 Macarfi? Nossa Senhora. O quarto desse tal Cassandra. Onde é que é? Ah, lá do outro lado, ó. Isso, ó. Eu passo por aqui. Passo na sala de estar. Ok. Então, tem que vir pra cá. Não sei se eu já peguei aquela tal... É... Aquele negocinho lá, pintado, lá. Que eu tenho que colocar na caldeira. Chave da sala de estar. É, com certeza eu tenho que vir pra cá. Logo trancado. Tá faltando a Alemanha. A Alemanha, não. A França. Eu não sei geografia, cara. Tá faltando a França, por algum motivo. Esse aqui era o quarto da Grace, né? Aquela menininha. Onde a gente jogou o prólogo. Onde a gente jogou o prólogo. Por que ela parece tão familiar? Não se preocupe, Grace. Não se preocupe, Grace. Vai jogar o seu jogo. Vá grunir e berrar com os outros. Não ficarei com ciúmes. Haverá mais bailes de máscaras. Porém, eu adoraria se você terminasse a minha máscara para o banquete. Com amor, Ruth. Tá, então aquela máscara que a menina estava fazendo era a máscara da Ruth. A que ela estava fazendo no prólogo. Ah, o que é isso? Ah, tá. O bagulho, né? Não dou um tiro nesse negócio. Só não dou um tiro porque eu tenho que economizar bala. Tá, então não tem nada de útil aqui por enquanto, pelo menos. Ah, esse espelho. Tá meio sujo, né? Vou passar um paninho com água às vezes, é bom. Ah, aqui foi de onde eu entrei. Então a gente vai andar um pouquinho pra cá. E vai pro quarto da caçamba. Ah, a menininha tá brincando ali, ó. É, eu não estive nesse quarto mesmo. O que você tem lá? Você desenha alguma coisa? Nada especial. Eu só estou cansado. Eu conheço você de algum lugar. Eu lembro você, Sr. Conby. De onde? Não se engança. Cassandra não gostaria. Ela não gostaria de tudo. Você sabe onde ela está? Eu gostaria de não falar sobre isso. Isso me faz com medo. Além disso, ela vai voltar depois do Feast do St. John. Você acha? Sim. É tudo na página, Sr. Conby. E muitos de vocês que dormem na raça da terra E vai aparecer. E vão se engança. Alguns de vida de sempre lasta. E alguns de desculpa e de desculpa. Eu vou ir agora, se isso é bem. Eu não gosto de ficar muito longe no mesmo lugar. Sr. McCoffee pode me encontrar. Ei, ele te quer dizer? Não todo mundo precisa ser salvado, Sr. Conby. Você deveria saber isso agora. É, eu ia falar que parece que todo mundo aqui nesse lugar é maluco, mas realmente é. Isso aqui é um hospício, né? Então Cassandra é a mulher que aparentemente viajou no tempo, né? Agora deixa de remédios. Não tem nada que eu possa fazer. Então vamos dar uma olhada aqui. Seu remédio, pista. Senhorita Borga, fui buscar seu remédio no correio hoje. Como sabe, ele precisa ser administrado pelos auxiliares para sua segurança. Eu deixei a caixa no quarto da lote por enquanto. E tenho certeza que ela encontrará a senhorita o quanto antes. Senhor Waits. Beleza, então tá no quarto da lote. Quarto da lote, se eu não me engano, era aquele quarto lá embaixo daquela moça que é tipo enfermeira e que tá trancado. Então eu preciso da chave. Não adianta por enquanto. Essa garrafa Linimento de Margrave. Um dos vários medicamentos prescritos à autora Cassandra Burgard. Esse frasco específico contém uma pomada para alívio da dor, vendida como a quarta versão da receita popular da empresa. Então esse daqui eu já posso até colocar aqui, né? Só não sei se está no lugar certo, mas tudo bem. Tem mais alguma coisa? Aqui tem uma senha. Não sei que senha que eu colocaria ali, né? Provavelmente deve ser alguma coisa que vai vir do remédio. Daí eu vou ter que voltar lá embaixo e pegar o remédio. E eu acho que vai dar um capeteiro aqui. O jogo salvou. Quando o jogo salva, é que vai dar merda. Pra onde que eu vou? Espera aí, vamos ver. Mapa. Tá, eu tô aqui, né? Ali é o banheiro. Eu acho. Lote, quarto da lote. Onde que tá? Quarto da mags. Enfermaria. Onde é que é a quarta dessa tal lote? Ah, a quarta lote é lá embaixo mesmo. Tá, então tem que descer. Eu vou entrar nesse banheiro primeiro pra ver o que que tem aqui. Ok. Vambora. E o jogo tá salvando. E cada salvamento desse é uma parada cardíaca que bate. É aqui. Trancado. Como é que eu vou chegar lá então? Tem que dar a volta, né? Ah não, pô. Estou no lugar errado. É aqui, ó. Espera aí. É nesse andar mesmo? É nesse andar, sim. Ok. Vamos lá, então. Quarta da lote. Quarta da lote. Se eu não me engano, é esse aqui que tá aberto. E o remédio é esse aqui. Só que tá fechado. Agora, onde é que tá esse raio dessa chave? A janela tá aberta. Relógio da enfermeira. Um regalo. Tá. Eu tô perdido. Não sei o que fazer. Tá trancado esse troço. Deixa eu ver. Eu tinha uma carta aqui. Diário da lote. Angry estava brincando. Espera aí. Calma aí. Sua chave estava brincando com ela no grande salão. Tá. Onde é que é esse grande salão? Ali da frente, né? Só que eu não consigo chegar ali. Tô trancado. Sala de jantar. Eu consigo pela sala de jantar, mas eu tenho a chave? Pela sala de jantar. Não sei aonde que eu vejo meus itens. É... Tá. Vamos tentar ir pra lá. Se eu não me engano, é por aqui. Trancado. Não adianta. Eu não consigo... Por que eu tô pegando isso? Eu não consigo... Ah! Por aquela escadaria. Lá em cima. Calma aí. Calma aí. Eu passo pelo mezanino. E daí eu passo pela escadaria. É... É onde? Toda hora eu tenho que ficar abrindo esse mapa. Mas que saco! É aqui mesmo. Daí agora... Eu venho pro mezanino. Ahn... Essa escadaria... Eu vou conseguir entrar por esse lado aqui. O que que tá acontecendo aqui? Que que tá esse troço pendurado, cara? Eu, hein? Peraí, eu tenho que subir não. Tenho que descer. Aliás, aonde que dá aquela porta ali? Não, aquela ali foi a que eu acabei de passar. É verdade. Eu, hein? Um trem aqui que tá trancado. É... Ok. Eu, hein? Um troço estranho. Beleza. Eu tô em algum lugar que eu não sei ainda porque eu não abri o mapa. Mais munição. Ok. Munição de sepingarda. Então... Vai dar merda nesse lugar aqui. Eu acho que... Não. Eu achei que já tinha um bicho ali, mas não tem, não. Grande salão. Tá. A menina tava brincando com a chave por aqui. Então... Tem que ver se eu acho a chave. Opa. Que isso? Seringa? Regalo. Conhecimento proibido. Ah, mano. Tá texto. Hum... À medida que o mundo entrava na nova década, os Estados Unidos mergulhavam em um turbilhão de dívidas secas e mortes. A época chamada de Grande Depressão arruinou muitas famílias. Era um bom nome, já que a pobreza também leva à loucura por meio do desespero. Jeremy, claro, não foi vítima, visto que ele já conhecia as trevas internas. Ele conhecia muito bem a sombra que o observava na soleira. Ela não era novidade. E sim, algo que sempre esteve com ele. Ok. Ok. Legal, hein? Bem da hora. Aquele outro que eu liberei? Tem alguma coisa? Tem. Crianças perdidas. Os solitários e os perdidos caminham por uma terra de pavor. Quando não há nada que você reconheça nem ninguém em quem confiar, você se prepara para o pior. Algo está vindo e é bom estar pronto. Pegue a arma no salão. Acabe com eles. Ok. Legal isso aqui. Hum... Mais o quê, hein? Diz que é a chave. 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 Opa! Chave da caixa de remédios. Legal. Agora tem mais alguma coisa? Ou eu posso ir embora desse lugar? Eu acho que eu vou morrer. Do coração, no caso. Remédio. Fala que é remédio. Tem remédio aí? Não, né? Não tem nada. Pobreza. Tá. Essa porta aqui vai pra onde? Hum... Pra cá, né? Tá. Vou passar por ela. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Sobre a banalidade do mal. A... Aí jaz a virtude e toda a... Não... Não tô sabendo ler, não. Aí jaz a virtude e total irreverência. Pensamentos incautos de luminosa indiferença. Mas não culpes a fera que fomos outrora. A que a ciência tanto se refere a toda hora. Não os ímpios repletos de sinais. Não sinais, não. Sinas. É tu que, em pé, um sorriso iluminas. Nossas boas intenções postas de lado. Como base para o nosso orgulho arquitetado. Solidão sem sol. Não sigas essa luz perversa. Profetas da confiança que sempre se dispersam. Escuta-me, pois todos carregamos essa distinção. Assim, temos de seguir sozinhos na escuridão. Pô, ficou muito bem traduzido. Isso daqui é um poema. Ou poesia. Eu não sei a diferença. É... E ficou bem traduzido. Que... Da hora, cara. É difícil ver algo. Esse negócio carregando tá me dando medo. É difícil ver algo bem traduzido assim. Gostei, cara. Gostei bastante. Gostei, cara. Não entendi nada. Mas gostei bastante. Provavelmente foi a Cassandra que escreveu aquilo, né? Ok. Sala de jantar. Essa porta aqui não adianta. É, vou passar por essa aqui que eu já aproveito e destranco a porta. Ah, aquele negócio que apareceu aquela outra vez era que a porta tava trancada por dentro, né? E daí eu destranquei. Vamos pro quarto da lote agora. Vamos liberar aqueles remédios, né? Dr. Jenkins Losengues. Um dos vários medicamentos prescritos da autora Cassandra Borgar. Esse frasco específico contém comprimidos que aliviam dores de garganta e contém duas vitaminas vitais. Ok. Esse negócio dessa musiquinha tá esquisito, hein? É pra onde? É pra cá? Deixa eu ver. Não sei. Acho que é pra cá. Pô, toda hora eu tenho que abrir esse raio desse negócio, cara. Peraí, né? Não é aqui não. Ah não, é aqui sim. Só que é do outro lado. É pra cá. Será que não tem nenhum botão pra abrir direto o mapa não? Deixa eu dar uma olhada. Controles. Ahn... Vincular tecla. Não, peraí. Aqui tá no teclado. Não. Ahn... Quatro. A Cassandra é esse daqui, se eu não me engano. Isso. Aí agora... Eu vou colocar os remédios aqui. Na verdade, o remédio, né? E daí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Ahn... Mudar alguma coisa aqui, né? O que que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que fazer? Eu não posso... Girar o remédio, não? Ahn... Aqui, ó. Tá, mas daí... Ahn... Assim? É. A rota fez a forma de um remédio. Tem que ter algo importante para encontrar aqui. Talvez tenha algo a ver com os números e os labels. Cadê os cacete dos números? Não tô vendo número nenhum. Dois. Cinco. Sete. E esse do meio, qual que é o número? Não dá pra ver nada. Do meio não, né? Esse daqui... É, não dá pra... Aqui, ó. Esse aqui. Não tô vendo número nenhum, ó. Aqui tem um dois. Aqui tem um cinco. Alguma coisa. Sete. Dois, cinco, sete. Peraí, tinha um... Deixa eu tirar esse trem aqui. Tinha um negócio aqui. Ahn... Diário da Perouse. Ó, o um é aquele ali. Então, dois... Ah! Talvez só tenha os números, né? São três. Então, é peixes, né? Ó. Um, né? Dois. Ahn... Três, quatro, cinco. Então, peixe, gêmeos e... Leão. Peixe, gêmeos, leão. Vamos lá. Peixes, eu acho que é esse. Gêmeos é esse. Leão. E leão. É esse daí. Beleza. Perfeito. Vou pegar esse crucifixo. Não pode, não? Placa quebrada. Mas não era essa placa que eu precisava. Ô, meu Deus. Pedágio é a placa decorativa maior. Tem um aspecto leve e quase amadeirado. Não era essa placa que eu precisava. Que era aquela cruz ali, ó. Não dá pra pegar, né? Triste. Ahn... Tá, né? Tá. O que que eu faço agora? Eu não sei. O que que eu faço? Onde que eu enfiei essa placa, cara? Será que lá embaixo, na caldeira? Porque eu jurava que fosse. Ahn... Pra onde que eu vou? Aqui não. Aqui é o banheiro. Pra cá, então. Toda hora eu tomo susto com essa estátua aqui. Eu acho que é alguém. Vai ter uma hora que vai ser realmente alguém. Ahn... Tô vendo esses objetivos aqui se diz. Não, aqui tô falando dos frascos. Não. Não muda, não. Tá. Asserte a placa decorativa. Só pode ser lá, cara. Só pode ser lá. Pra onde que é a cozinha? Hum... Ah, a escada de serviço é pra cá mesmo. Eu preciso da chave. Não, aqui precisa da chave. Oh, meu Deus do céu. Tá, como é que eu... Não, não é aqui. Toda hora eu erro. Ai, meu Deus do céu. É hora de morrer do coração de novo agora. Será que dá pra vir aqui? Não, né? É hora de morrer do coração. Não, não é aqui não, pô. É aqui nessa sala. Vamos ver se dá pra encaixar. Deu. Pior que deu. Nem parecia esse da mesma cor. Tá, então agora... Ahn... Eu tenho que mexer nesses negócios aqui, né? Não sei... Rapaz, mas vai ser meio complicado de arrumar isso aqui. Não vai não. Pera aí. Ahn... Girar... Não. Não é assim, né? Não, pera aí. Isso aqui não. Isso aqui eu acho que... Eu não tô entendendo nada de que desenho é esse. Ó, os do canto são aqueles mesmo. Então são desenhos que encaixam nesses cantos aqui. Eu não sei se tá certo ou se tá errado. Pera aí. Calma aí. Ó, aquele ali tá certo. Agora eu tenho que achar algum que encaixa nesse. Acho que esse aqui talvez... Não. Esse aqui não. Esse aqui nem tem como encaixar ali. Mas esse aqui... Talvez... É, não. Esse aqui encaixa. Esse aqui encaixou. Daí agora... Ahn... Não. Esse aqui não tá dando certo, não. Esse aqui é aqui embaixo. E esse aqui também não dá aqui, não. Não. Acho que esse é aqui. Não. Não é, não. Aqui. Não, eu acho que é ali. Ah, mas eu jurava que esse aqui era assim. Parece que tem umas portas ali, ó. Eu não sei, cara. Não, esse aqui é ali mesmo, é. Esse aqui é desse jeito que tá aqui. Agora, esse aqui vai ser aqui. Isso. Isso. Tá. Então, vamos ver aqui. Ahn... Esse aqui é aqui. Ou não. Não sei. Finge que é por enquanto. Tá. Tá, esse ali. Eu acho que pode ser ali mesmo. E esse aqui é aqui. Agora, esse daqui eu não sei se... Vou deixar aqui por enquanto. Vamos encaixar o restante. Ahn... Não, esse aqui não é aqui, não. Não é aqui. Tem algo errado. Ah, esse aqui tá ao contrário. Não. Assim, não. Também não é. Ah, pronto. Consegui. Eita ferro. Vai explodir o negócio aqui. O que eu faço? Nada? Tem como eu fazer nada? Uai. Ah, tá. Uai, mas... Não entendi. Como é que eu vou saber? Ah, tá. Pera aí. Vai dar pra ver aqui, ó. 7, 5, 9. Tá. 7... 5... 9. Pronto? Uai, não foi não? Então é 5, 7, 9? Não, não, não. 9... 5... 7... Também não. Olha aí, gente. Ah, do maior pro menor. 9, 7, 5. Tá. O maior é 9. O do meio é 7. E o menor é 5. Oh, meu Deus. Toda hora eu erro do lado. Pronto. o que eu faço? Tem alguma coisa. Um outro lugar. Tem que ser uma coisa para um outro de memórias de Jeremy. Mas eu vou fazer isso Só no próximo episódio Nesse episódio já passei susto demais Na verdade é porque senão o vídeo fica muito grande Espero que tenham gostado E lembre-se, se você gostou, clique em gostei Se não gostou, clique em gostei também Lembra de se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Comenta, diz o que você achou Tá gostando da série, não tá gostando E recomenda esse vídeo pra algum amigo Pra aquele seu amigo que, sei lá, que Não sei, é louco Todo mundo tem um amigo louco Todos os meus amigos tem um amigo louco No caso sou eu É Ficou horrível esse final, né Não tô nem aí Até a próxima E adeus Tchau 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 Tchau